Pessoal tudo bem com vocês? Oi GUMELOS! Bom gente, está acontecendo umas coisas no canal aí que não está agradando muito a minha Anenha E aos GUMELOS E a vocês principalmente né? Que é o que está acontecendo? Visualizações e os likes e os comentários estão só caindo O nosso canal está praticamente falindo Só que, eu e a Lema conversamos, conversamos E em vez de ficar chateados, cabos baixos Nós pensamos em algo para resolver isso É! E qual foi a nossa solução né? A nossa solução foi voltar às origens Nós iremos voltar às nossas origens E qual foi as nossas origens? O Minecraft, o Minecraft levou a gente até aqui O Minecraft nos trouxe Para de ficar passando a bunda em mim, ô só safado O Minecraft nos trouxe aonde nós estamos hoje Certo? Certo Ai nossa, parecia que tinha caído alguma coisa aqui em cima da cabeça Nossa, parecia que tinha caído alguma coisa Sim Então gente A partir de hoje Só vai ter vídeo de Minecraft no canal Eu sei que muita gente não gosta mais Muita gente odeia Porém Não, tem gente que vai subir os nervos agora Porém Caso você goste de outros joguinhos Vai ter no Up404 Vai ter vídeo com mais frequência Vai ter vídeo comigo e com a Ney Então tipo, vídeo de Minecraft só no casal de nerd agora E já com a... Cara, eu ia falar palavrão Não pode falar palavrão Tá bom Mas é que... Sabe aquilo que eu tava te falando? Que tipo... Que... Aquilo é adverbo de... Sim, você falou Mas existem outras palavras Então Já pra começar com a... Com a novidade profissional Eu ia falar puta Puta é profissão Dando-se Uma novidade muito, muito da hora Cadê? Cadê você? Cadê você? Vamos ver se vocês vão adiviar Vamos ver se vocês vão adiviar Não, não é você Uma pessoa mais expoitante Algo mais expoitante Aqui 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 Afonso Afonso Um Afonso goido Sim, gente Então já que a gente vai ter que trazer Minecraft todo dia Por que eu não vou botar o Warcratus? É, por que eu não vou botar com o Warcratus? O Focinho Lindo, gostoso O Focinho Pera, aí Que tá tomando banho agora Que tá tomando banho com a cordia aí Olha essas flores, que bonita Então, gente Vídeo de Minecraft todos os dias A partir das... Eu ainda não sei que dia que eu vou soltar Ou que horas que eu vou soltar o vídeo Hoje eu vou estudar isso Pra ver se eu acho um horário melhor Mas provavelmente todo dia é uma hora da tarde Minecraft Ai Ladder Adventure É... Lerd Kit More Kratos Minigames E... Outras séries que vocês quiserem Ah, o tigrinho Tá... Por aí vai Tá rebolando, bubu Ah, o tigrinho Vou não mexer com o tigrinho Então, gente Ele tá bravo comigo Ele vai comer o porco Meu Deus, ele vai comer o porco Nós queremos que vocês nos apoiem Muito, muito, muito Eu quero muito... Tipo, pra mim nada é mais satisfatório Do que ver a quantidade de like Eu não me importo muito a quantidade de views Ou inscritos Pra mim, o importante é vocês gostarem O importante é vocês gostarem Eu quero agradar vocês Então, agradando vocês Eu quero que vocês me agradem É uma troca de favores, ok? Ok, Mari Então, gente É... Espero que vocês gostem da novidade Caso você não goste de Minecraft Você gosta de LoL Você gosta de... De jogo Deadpool Você gosta de jogo de terror A gente vai fazer tudo no OMP Não vai ter mais o OMP É a Bianca A Bianca está falida E eu vou fazer tudo Bianca faliu E tudo vai vir pro OMP Beleza? Isso Qual é a frequência do vídeo No canal do OMP? Talvez 3 por semana Talvez Talvez Vamos fazer os testes A gente ainda tem que analisar Mas o que é isso? Ah, não dá pra amarrar o porquinho Dá pra amarrar o porco Mas ele não acompanha Amarra Acho que eu acompanhei aqui, ó Ah, você roubou a corda de mim? Bom, gente Um grande abraço pra vocês Com elas Voltem pra nós E... E até o vídeo que vem Com mais um De onde? Ah, só pra falar Amanhã não vai ter vídeo Porque a gente vai ter que se organizar Com os mods E a gente, etc Porque amanhã não vai ter vídeo Beleza? Dá tempo, sim Então A gente não combinou isso Então Eita, vem ver isso aqui Então tchau Não, mostra isso na série Tchau Tá bom, tchau 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 Tchau